Devido ao crescimento da cidade e devido também ao melhoramento de as de acesso, como é o caso da Avenida Milagre Mabote e Joaquim Chissano, surge um interesse muito grande de empreendedores em querer adquirir alguns espaços. No âmbito das componentes de habitação, a Cuca tem vindo a trabalhar desde o ano 2012 com Engenharia Sem Fronteiras e foi quando iniciamos já as atividades relacionadas à habitação. São vários problemas que acontecem no nosso bairro, dia a dia. A pessoa fica naquilo de que estou seguro porque estou na minha casa. Dois por três aparece uma pessoa e diz que este espaço é meu. De quem é o espaço? Há uma preocupação muito grande que está a se verificar neste bairro de Machacane A. Porque há muita concorrência daqueles que aparecem para iniciar o munícipe em termos de querer ocupar o espaço. Aproveitam-se da sua fragilidade para adquirir espaços a preços baixos. É muito importante para nós, como plataforma para o desenvolvimento de Machacane A, implementar essas atividades sobre habitação. Um dos exemplos é o bairro da Planacane Sobebe, onde temos o caso de um quarteirão 53 que está neste momento a sofrer certas alterações. É um bairro que está a ser afetado pelo desenvolvimento da cidade. Foram feitas algumas palestras com apoio de alguns experts na área, como por exemplo, tivemos um expert na área legal, direito de uso e aproveitamento do solo urbano. Tivemos alguns experts também na área social, isto é, de apoio à comunidade, trabalho com a comunidade. E também tivemos alguns experts do município que falaram muito sobre a questão arquitetônica da cidade e das mudanças que estão a acontecer. Essas palestras são feitas de forma a sensibilizar e consciencializar a comunidade para saber mais sobre os seus direitos e deveres sobre a habitação. Neste âmbito, unimos-nos à Ordem dos Advogados de Moçambique através do Instituto de Apoio Jurídico e damos apoio comunitário gratuito a membros dos bairros do Distrito Municipal Camaxaquén de forma a que eles estejam mais claros e saibam como devem agir algumas questões das quais eles tenham dúvidas. Esse é o nosso objetivo maior. Nós fazemos também peças teatras, falando da habitação. Para nós isso é muito importante, porque a comunidade, após saber quais são os seus deveres e direitos, eles por si próprios poderão saber se defender e desenvolver ações. Mas, de facto, bateu naquela altura e toda a nossa comunidade ficou a saber e, de facto, o mundo já está começando a implementar como, de facto, deve respeitar e também ser respeitado os seus direitos. Primeiro, a comunidade já tem um conhecimento um pouco daquilo que o Kuoca ensinou, como podia fazer. E muitos já não aceitam dar o espaço para quem pode aparecer aí e querer ocupar o espaço. Conseguimos conquistar a comunidade e também estar dentro do assunto, porque era a preocupação da comunidade e que não sabia para onde ir, para onde encaminhar, se tiverem esse tipo de problemas. A plataforma sente que o trabalho que vem fazendo na comunidade tem tido grande efeito e tem mudado muito a vida das próprias comunidades para o melhor. Elas estão mais conscientes e têm mais conhecimento de como devem agir mediante situações relacionadas a questões de habitação. E aí E aí